Bicicleta. Vamos conhecer a história e observar as imagens da evolução da bicicleta. Preste bem atenção nesta leiturinha. Sou eu que te levo pelos parques a correr. Te ajudo a crescer em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica a sua mercê. Você roda em mim e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamentos soltos pelo ar. Para isso acontecer, basta você me pedalar. A bicicleta é um meio de transporte que existe há muito, muito tempos atrás. Ela foi inventada antes dos carros. Observe as imagens e aprenda um pouco mais sobre a história da bicicleta. Observe com atenção a este quadro. O nome dele é Bicicletas Azuis, Ilha Bastos, de 2004. Olhe-o sobre tela. Agora vamos acompanhar comigo a evolução das bicicletas. Preste bem atenção. Com essas imagens, conseguimos notar a evolução da bicicleta. Percebemos que ela mudou muito, evoluiu bastante. E ainda é querida, tanto pelas crianças, quanto pelos adultos. Além de ser um modelo sustentável ao meio ambiente, é saudável o nosso corpo. A bicicleta é um meio de transporte que possui duas rodas. Hoje, com a sua evolução, já vemos por aí modelos elétricos. Ela é ótima para passeios na cidade, ao ar livre no parque, por você e por toda a sua família. É um modelo sustentável ao meio ambiente, pois ele não polui o nosso ar, além de ser muito saudável. Agora é com você aí no seu livro didático. Responda o seu quiz. Beijos. Boa aula. Tchau.